Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, galerinha, antes de começar o vídeo, vou dar um recado rapidinho. Você deve estar se perguntando aí, aonde é que o IEC faz live? Aqui, ó. Primeiro link na descrição. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, galera, não esquece, já se inscreve aí, ativa o sininho. E se você puder estar colaborando aí com a nossa batatada diária de dois vídeos por dia, um às 11, um às 18, mais a live, galerinha, cogite e vira membro. É baratinho, é só R$1,99 ali o primeiro planinho e você vai ter acesso a vídeos exclusivos para membros, beleza? Mas, se você não puder, não tem problema, galera, não fica triste. Só seu likezão aí, seu comentário já me ajudam pra caramba, beleza, galera? Então, senta o dedo no like, senta o dedo no comentário e bora lá pro vídeo. Mano, a gente caiu com o Lucifer e com a Cremosa, família. Vamos ver aí o que que Lulu e Crecre fazem, vai. Ah, primeiro de tudo, brother, vou tirar isso daqui, pelo amor de Deus, vai. Tirar isso daqui que eu com essa arma sou um caos. Aliás, eu vou começar com isso aqui já, de cara. É uma carry, né? A gente precisa daí canela. Toma. Chegou tomando tiro já. Toma outro. Não, dessa vez não pegou, não. Toma outro tiro. Se der mole, toma mais um. Vai tomar tiro. Vai bater, carry? Vai? Vai bater, carryzita? Vai? Vai, ainda pega level 2 aqui, tá? Ô, meu Deus do céu, meu volume como vai, mano. Opa. Vai querer agressivar, carryzinha? Só farmar, mano. Baixadinha na hora certa, hein? Bora, família. Chega, Gugu. Eu só não vou abraçar muito aí, porque pode ser... Sabia, meu amigão. Eu sabia. Na back, na back, galera. Na back. Cuidado, tá perigoso. Vamos só farmar de boa, vai. Bora, farmar rápido, farmar rápido, farmar rápido, que eu tenho que ir base. Bora. Vamos lá pra base agora, galera. E aí, Asta? Salvezão, maninho. Tudo tranquilo. Já, já, a 12 começa a cantar, galera. Aliás, dá pra botar a 12 já agora, mano. Só não quero perder esse Herminionzinho aqui, não, mano. Continuar aqui de sniper um pouquinho. Pra pôr farmar de longe, porque essa carry aqui, se eu der mole, eu... Eu tomo tiro, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou subir também. Vamos acompanhar a galerinha. Toma. Toma, balita! Deixa eu sair daqui. Vou só te ajudar aí, mas eu não quero pegar teu farm não, meu amigão. Fica tranquilo. Toma essa balita na fuça. Já! Carryzinha tá top ainda, galera? Carryzinha tá top e a gente faz um bom aqui no bot, ó. Vamos descascar essa torre? Vamos. Aquela famosa descascada da torre. Duzentão de gold, família. Pegamos um aqui e ainda garantimos duzentão de gold, galera. Vamos ver se eu levo essa torre daqui, mas não vai dar pra levar não, porque o menino Johnson vai vir aqui, ó. Relaxa. Relaxa que o pai já tá... O pai já tá recuadaço aqui, meu amigão. Ah, vou botar dois aqui, vai. Passa por aqui, Carry. Pode ser que o Johnson venha pra cá, né? Frisar até a alma, galera. Tá mortinha. Tá mortinha. Deu mole a Vral, meu amigão. Deu mole a Vral, essa torre que ainda cai, hein, amigão? Tá bom, conseguimos levar a torre de boa. Safe do safe. Que tiro foi esse, rapaz? Pai, é um snipe americano, rapaz. Aliás, snipe brasileiro. Chega já dessa supremacia americana, vai. Carryzinha, você vai ter que passar, né, Carryzita? Vai ter que passar aqui. Se passar aqui, vai tomar só tirambaço, meu amigão. Ela sabe que eu tô aqui. Ela é esperta, ela é malandra, ela é malandra. Olha lá, galera. Eu quero atacar tanto mesmo, mano. Primeiro ajudem a gente aí. Se eu tivesse de Flash, galera, essa Carry já tinha morrido infinitamente. Opa, acalmou. Pronto. Eita, galerinha. Brinca assim não, mano. Garante a Turtle. Tá morta. Puxa teu mid aí. Puxa teu mid aí que eu vou pro bot. Tá bom, não dá nada não, meu irmão. Pô, que... Galera, eu vi no... Rolando na... Nessa Latam aí agora, mano. A RRQ conseguiu fazer a Turtle e tomaram duas kills. Nessas duas kills, os caras fizeram mais gold. Então, mano, o que que é perder uma Turtle, tá ligado? Eita, cão, meu rei. Quanto tempo. O cara... Ih, rai! Ai! Opa. Pera aí, rapidinho, galera. Eu errei aqui no tiro, mano. Eu fui olhar pro chat e errei o tiro. A Carry vai me esperar? Não. A Carry tá ali no mid. Então a gente puxa o bot aqui, vai. O importante é farmar em várias as lanes. Toma cuidado só porque tem um Johnson vindo com coisa, né? Mano, o Johnson tá vindo aqui, brother. Deixar no slow post mesmo e meter o pé, vai. Não. Ah, tava. Sabia. Sabia! Então vem tá com a chave de fenda nos outros. Vem, meu amigão. Tá bom, o time fez a boa lá. Já vou ler o chat, tá, galera? Rapidinho, só pra eu não... Não tomar nada aqui nesse jogo. Vai ter que o time de oncero. Salve a cão de... Opa, pera aí. Calma aí. Ô, Rairo. Eu fui falar teu nome pra ver, Rairo. E aí, Rairozão? Como é que tu tá, pão? Vem cá. Toma. Toma. Ah, não, 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 não. Não, Muntum. Não, não começa não, moletom. Não começa não, que hoje eu não tô bom. Tomou, família. Toma, galera. Boa, galera. Fazer um esqueminha aqui, galerinha. Fazer um esqueminha bem brabo aqui, bora. Ah, isso daqui eu já vou mudar pra isso aqui. E Vral, vai. Deixa que abrir a tanca, vai. Vai, o rei do smite. Agora a gente tem que ir lá pro bot, galera. Aquele Rairo lá, eu sozinho, não troco esse Rairo, mano. Acho que o cara não vai se importar se eu farmar aqui, não. Bora. Eu não curto, não, quando a The Carry começa a farmar a jungle do jungler, mas... Ficar logo pra esse midzinho daqui, galera. Aproveitar que tá... Ih, tá rolando festa lá no top. A gente leva o bot então, bora. Só bora. Tá bom, levamos a torre. Tem blue do Rairo aqui, hein, família. Levar o blue do Rairo aqui é importante, hein. Você pode que o mid cai também, hein. Já vou ler o chat, tá, galerinha. Só pra eu não... Vai vir pra cima, Carryzinho? Então vem. Mas acho melhor vir dois. Ô Johnson, ô Johnson, ô Johnson. Ele vai querer dar a volta por aqui e vir por aqui, ó. Só se liga, ó. Não, não deu a volta, tá bom. Tá... Obrigado. Tomou dano, hein, Carry? Você tomou dano, hein, Carryzinho? Passa pra Carraia, pra Carraia, pra Carraia. Dá uma volta, B. Por que eu tô falando? Eu tô... Eu tô roubando muita coisa do cara? Ah! Nossa! God demais! Um Deus! Um Deus! Vambora, vambora! Corre, corre, corre! O pai errou o combo, corre! Corre que o pai errou o combo. Que isso, dragão? Mano, na moral, dá pra combar até a alma, brother. Ó o Johnson, 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 ó. Dá pra combar muito, molecão. Dá pra combar muito agora que eu vi, galera. Puts. Deixa eu ajudar a galera aqui, família. Pera aí. Toda hora que eu vou olhar pro chat, alguém precisa ajudar alguém aqui, tá ligado? Ah, cadê esse cara, brother? Olha lá, eu me perdi no mapa agora. Ah, e se Valentina pegar... Pegar o ult do Johnson. Opa, atirei pra trás. Toma, tiro. Toma. Eu laguei, hein? Eu laguei, hein? Calmou, galera, calmou. Não deu hand, galera. Eu tentei, eu tentei, eu tentei, pô. Vamos ver aqui o que dá pra fazer, vai. Toma. Meia barra. Pior que não era nem pra eu ter fechado a caçadora, tá ligado? Vamos, vamos, Lorde, família. Vamos, Lorde, família. Vai, vamos, Lorde. E aí, Henrique? Seja bem-vindo, maninho. E aí, salve mil... 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 É... É, salve mil... É, aí, Felipão. Salve, maninho. E aí, K. E aí, pão. Salve, Joãozão. Eu tô vendo meio atrasado aqui, galera. E aí, whore? Foi mal aí a demora, galerinha. Tô concentradão aqui na APT que vocês sabem, mano. Bea não é o herói que eu mando muito da parada, não. A Bea, pra mim, é só a criação do conteúdo mesmo, tá ligado? Opa, pera aí. Muito obrigado, Gugu. Muito obrigado, Gugu. Tamo junto. Vamos ao time dando a calcetinha, mano. Olha lá. Mano, se esse cara der mole, ele vai tomar uma sorra. Porque era pra eu estar de flash, tá ligado? Cadê? Passa aí, família. Passa alguém, passa alguém, passa alguém, passa alguém. Não? Vai não? Toma. Toma! Calmou, galera. Calmou, calmou. Calmou que eu não tô enxergando o que que tá acontecendo no jogo, mano. GG. Um tirinho. Um tirinho só. Sniper e 12 são as melhores armas delas, mais fortes. Mas dá pra usar as outras também. Inclusive, ali não era nem pra eu estar com a Sniper e 12, tá ligado? Era a 12 e... Metralhadora. Ah, tá bom. Aí, galerinha. Joguinho meio disperso, mano. Mas a gente montou a compzinha só de bonecão. E a galera jogou o fino do fino, meu irmão. Vou deixar o like de geral aqui, ó. Difícil ver jogo assim acontecendo, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Falou!